TV JCN, seu canal na internet De fato, muito honrado e emocionado pela grande homenagem recebida agora na condição com muito orgulho de cidadão parelhense A nossa responsabilidade só aumenta Já temos nos esforçado para representar bem o povo de Parelhas na Assembleia Legislativa Agora como cidadão parelhense vamos procurar fazer muito mais Temos trabalhado ao lado de um grupo que nos auxilia, que nos orienta e nos apoia aqui no município Formado pela vereadora doutora Guia, Carlinhos Assis, Canidé, Luiz de Aldo, doutor Elvira e tantos amigos aqui Nós vamos agora dar continuidade nesse momento de crise vivenciado nesse estado Crise econômica, crise dos recursos hídricos em função da seca prolongada Crise também na base de emprego, porque infelizmente nós temos perdido muitas oportunidades de emprego Nós precisamos reverter esse quadro Então, Parelhas está inserido nesse contexto, embora seja um município que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos Se destacado até pelo seu desempenho Mas vamos continuar trabalhando, buscando recursos para serem aplicados aqui no município Em infraestrutura, na área de convivência com a seca também, já que esse fenômeno é permanente e faz parte da nossa realidade Mas investindo também, procurando recursos para investir no turismo, para gerar emprego e renda Sempre apoiando o polo ceramista, é uma luta nossa de muito tempo E aqui é a capital da telha, onde se produz também Esse produto está reconhecido não só no estado, mas eu diria nacionalmente Temos também que investir mais na saúde pública, na educação Para que esse município continue crescendo Para que surjam novas oportunidades, especialmente para a juventude Então, eu estou muito feliz de ser cidadão parelhense E, como disse no meu discurso de agradecimento Eu peço a São Sebastião, padroeiro Da nossa Parelhas E a Deus que nos abençoe, que nos ilumine Para que a gente possa vencer as dificuldades E criar momentos melhores para a nossa população É isso que eu desejo nesse início de ano Para todos que estão nos assistindo E especial para o povo de Parelhas